No dia de hoje vamos falar sobre acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre durante a atividade do empregado para o empregador, nas atividades da empresa, e pode causar lesão corporal, perturbação psíquica ou até a morte. Nos dias atuais, os empresários têm tido uma preocupação muito grande em servir os seus funcionários dos equipamentos que protegem desses acidentes muito comuns no dia a dia. Obviamente que em casos da ocorrência de acidente de trabalho, o empregado fica com sua capacidade laborativa muito diminuída. E isso pode lhe causar uma série de problemas, inclusive prejuízos de natureza moral e material. Nesses casos, necessário se faz que se busque o entendimento através de um advogado, de um escritório de advocacia, ou quem sabe do próprio poder judiciário trabalhista. O melhor desses casos sempre é procurar um advogado para que você possa tomar conhecimento dos direitos que você tem em relação ao labor despendido e a ocorrência do prejuízo causado pelo acidente de trabalho. Cláudio Diniz, Direto ao Ponto.